Então vai aqui um cururu aí que fica falando aí, sei o que, de aranha aí, no, sei o que, caminhoneiro, no, sei o que, não sei o que. Vai você vir, cururu, um pensamento mais ou menos assim, ó. Poderia ter sido médico, dentista e engenheiro, mas por motivo de força maior, nasci para ser caminhoneiro. E assim, continuarei até que os meus músculos não mais dominam a máquina. E os meus olhos não mais enxergarão a pista. Serei caminhoneiro até que não mais escute o rompo do motor, rosnando feito fera, nas pistas de rodovias do meu Brasil, da minha pátria. Quando eu não mais sentir o odor da lona de freio queimando nas descidas das serras. Até o fim serei caminhoneiro, porque profissão alguma, por mais nobre que seja, me dará a liberdade que eu preciso. O vento menuando, soprando meu rosto. A brisa leve, balançando meus cabelos. Até o fim serei caminhoneiro, porque profissão alguma, por mais nobre que seja, me dará a liberdade que eu preciso. O vento menuando, soprando meu rosto. A brisa leve, balançando meus cabelos. E o vento bravo do norte, furtivando os meus olhos. Que profissão me dará o prazer de ser querido por todos, admirado pelas crianças e de ser amado, rodeado, incompreendido, chegado e vagilado. Que profissão me dará a glória de quase ao mesmo tempo, contrassenar com os campos gaúchos, a chaminé do Paulinho, o chão batariota e a alegria dos baianos, a tongada mineira e a beleza indiscutível do nosso litoral. Que profissão me dará o prazer de contar para meus amigos, filhos e netos, histórias de vida pela minha jornada, pelos estados do meu Brasil. E quando eu morrer, serei orgulho de ter sido caminhoneiro. E em outra dimensão, o meu caminhão é feitado de nuvens e estrelas, transportando cometas e meteoros pelas pistas e rodovias, inclusive, do espaço celestial. Assim na vida, como na minha partida, serei caminhoneiro e feliz. É nóis, é nóis aquele balaio, só mesmo que eu disse em Wagner. Fazer nenhum balaio, soltando essa aí pros cururus, dá nada não. Eu acho que não é nem nada aí, fica uma vontade aí. É nóis, é nóis de Wagner, manda bala. É, que aranha, o próprio original, coisa de Câmara Fia aí, coisa de Goiânia, é o Fernando Aranha. Só pra você ver, cururu, dá nada. É nóis, é tudo de bom.